Diretamente, Restore de Love Facts Com Marquinha ela tá, tá toda molhada Cheia de gracinha, doidinha pra sentar Já fui na tatua, pé, o jacaré eu vou lançar Que o pai é elegante, já pode se acostumar Então já que cê quer jogar, vem que eu vou te domar Matei sua charada, você quer preliminar Na minha lancha te afogando, revoando em alto mar O predador vai devorar Vem, se joga na onda e balança Desce um comba, é que hoje é festa na lancha Toda molhadinha nos peitos, tá com Marquinha Oh meu Deus, que coisa linda, ela me hipnotiza Toda morena, mulata, safada Tem Copacabana, ela quer sentar pros faixas Com mina tarada, carioca abusada Com Marquinha ela tá, tá toda molhada Cheia de gracinha, doidinha pra sentar Já fui na tatua, pé, o jacaré eu vou lançar Que o pai é elegante, já pode se acostumar Então já que cê quer jogar, vem que eu vou te domar Matei sua charada, você quer preliminar Na minha lancha te afogando, revoando em alto mar O predador vai devorar Com Marquinha ela tá, tá toda molhada Cheia de gracinha, doidinha pra sentar Já fui na tatua, pé, o jacaré eu vou lançar Que o pai é elegante, já pode se acostumar Então já que cê quer jogar, vem que eu vou te domar Matei sua charada, você quer preliminar Na minha lancha te afogando, revoando em alto mar O predador vai devorar Vem se joga na onda e balança Desce um comba, é que hoje é festa na lancha Toda molhadinha nos peitos, tá com Marquinha Oh meu Deus, que coisa linda Ela me hipnotiza Toda morena, mulata, safada Tem copa, cabana, ela quer sentar, busfaixa Com mina tarada, carioca abusada Com Marquinha ela tá, tá toda molhada Cheia de gracinha, doidinha pra sentar Já fui na tatua, pé, o jacaré eu vou lançar Que o pai é elegante, já pode se acostumar Então já que cê quer jogar, vem que eu vou te domar Matei sua charada, você quer preliminar Na minha lancha te afogando, revoando em alto mar O predador vai devorar